Tem tudo aqui ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês, aqui é a feira, aqui é a feira de tapão, vou mostrar os preços das coisas, verduras, frutas, carnes, vamos passar por aqui, siga, olha o preço, espera aqui. André, até... Até violino tem aqui né, esse rapaz tocando, olha os pimentinhos aqui, vamos comprar a pimenta agora? 15 e 10 reais, comprar uma pimenta pra Telhela você vai comprar pimenta dessas, não, 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 não esquenta a Pimenta aí, dá boa. Então vamos, mais papel que a gente compra, vamos. Vamos, vamos, vamos. O que você quer agora? Fala aí. Alguma coisa que você quer? Mel? Você gosta de mel? Não sei o que é isso. Automachina. Está cheio aqui hoje, está cheio. Aqui está. Dois a três. Um e nove. Um e nove. Um e o teto aqui. Isso até. Hoje eu vim aqui para comprar uma pimentinha. Com mais verdura na semente. Estou passando mostrando para vocês. Depois eu volto comprando. Olha essa, que fruta é essa aqui? Que fruta é essa aqui? Essa aqui ó. Graviola. Não conhece não? Não. É a graviola que ela deu. Outro dia a gente vai plantar. Ela está muito grande. É. Ela tem maior ainda do que essa. Tem, tem maior. Olha a jabuticaba ali. A jabuticaba a gente vai plantar um dia lá em casa. Vamos mostrar aqui a jabuticaba. Já viu jabuticaba? Essa aqui ó. Aqui ó. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia está. Aqui a bacia de goiaba. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia aqui. Dois reais a bacia. Dois reais a bacia. Três por cinco. A bacia é essa. Hum? Oi? É a bacia. A bacia é isso aqui ó. É uma bacia. Dois reais. É uma bacia. É uma bacia de jabuticaba isso aí. Olha a bacia de jabuticaba. É uma bacia de jabuticaba. É uma bacia de jabuticaba. É uma bacia de jabuticaba. Olha o sufo de marapigá. Pouco, procura. Alho já. Descascado. Vamos passar por aqui, Sérgio. Corredor aqui ó. Então vamos. Ovos. Vamos ver quanto é que está o preço do ovo aqui ó. 30 ovos, 13 reais. 13 reais o pente de ovos. Isso aí fica menos bovinho. Tá bom? Até fruta desidratada tem aqui. Sebolinha, olha o tamanho dessa cebolinha gente. Olha essa cebolinha. Cebolona. Cebolona? Galinha caipira. Depois eu vou passar nessa sabanca aqui pra comprar umas folhas aqui. Alface, brócolis. Continuando aqui. As bacias aqui são tudo 3 reais. 2 por 5. Ó, bacia. Milho, verde. Que que é cequista? Sei lá. Cequista é o inhame que eu falei que você tem que comer. Você vai comer? Hum? Não. Você vai comer. Um dia você vai comer. Vamos ver. Vamos lá um pouquinho ali pra frente. Ah, se tem peixe ali também. Esse a gente chega lá na... Que é o brócolis, Sérgio. O brócolis você gosta, né Sérgio? Hum? Não gosta do brócolis? E a couve flor? Também não? Não. Ai, 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 ai. Só gosta de alface, né Sérgio? A farinha, torradinha. Feijão, vermelho. Tem vermelho? É, tem vermelho também. Tem marrom, Sérgio. Não, tem marrom e tem vermelho. Você merece. Carne seca. Havanha? Dezesseis lindas. Havanha? Dezesseis lindas. Queijinho aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Quanto é que tá o guando? Quinze. Quinze reais, né? Tem ele aqui também bem seco, né? É, tem seco também. Seca e doce. Tá. Como que isso é? Que fruta é essa aqui? Amora. Amora, né? Nossa, grandona essas aqui. Maior do que aquelas lá, né? Pega uma pra minha avó. Na volta a gente passa aqui pra comprar essas amora. Sua avó gosta? Gosto. Então vamos. Mais um pouquinho ali na frente. Depois a gente volta que eu vou... Aí eu vou aproveitar pra comprar. Agora estou sentindo um cheirinho de peixe. Acho que nós estamos chegando na parte onde vende peixe. Não é que você gosta? Olha o frango caipira. É. Milho. Você gosta de milho? Não. Você não comeu milho não aquele dia? Que eu comprei? É, mas... Só experimentou só, né? Eu gosto de milho misturado na comida. Só na comida? Milho puro você não gosta não, né? Só aqui. Gostou, Nariz? Eu dava, tava. Tá vendo tanto pra mim? Eu dava. Pacia de maçã, melão, mamão, paracujá, coco, coco seco. Sabe que fruta é essa Zé? Cupu açu. Como é que é o nome? Cupu Açu. É, esse ai mesmo. Lá do Amazonas, de Pará... O Amazonas é um lugar, igual a gente mora no Espírito Santo, o Amazonas é um lugar bem longe daqui, onde tem a floresta amazônica. Tem umas frutas aqui, maracujá. Tá barato, maracujá. Aqui é o peixe. Tampa o nariz, tampa o nariz, tampa o nariz. Olha o peixe, vou te mostrar aqui o peixe tubarão, o peixe tubarão, você conhece? Vou te mostrar. Estamos chegando no peixe tubarão. Olha o peixe tubarão aqui. Olha o peixe tubarão. Vem, menino. Olha aqui, menino, o peixe tubarão. Você já comeu esse peixe? Vem, não, não, não. Do camarão. Tá, desespero. Olha o peixe tubarão de novo aqui. Olha aqui, esse aqui. Esse aqui. Que é o cação, esse é o cação. Ele chama de cação. Vamos voltar então, que aí eu vou voltar agora, pessoal. Pra fazer as compras. Quem assistiu esse vídeo até agora, se puder deixa um like, né? Se inscreve no canal, compartilha, pra gente poder tá crescendo aí. Chegar numa meta daqui de 5 mil inscritos, né, Sérgio? 5 mil inscritos e 100 likes nesse vídeo. A gente vai tá postando mais vídeos a cada dia. Tá, vamos voltar aí. Tá. Vamos voltar ali, você vai comprar ali, então? Vamos comprar logo? Então vamos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Quem sabe a gente volta em outra feira aqui de Vila Velha. Essa aqui é a feira de Itapuã, em Vila Velha. Outro dia a gente volta em outra feira em outro bairro, né, Sérgio? Sérgio tá querendo comer um pastel, como ali. A gente se despede desse vídeo comendo um pastel. Tchau.